Sensação de desgaste, cansaço, falta de energia, até mesmo exaustão. Esses são os principais sintomas da fadiga. Por que será que hoje em dia cada vez mais pessoas vêm relatando esse tipo de dificuldade? Fica aqui, a gente vai falar sobre esse assunto nesse vídeo. Bom, eu sei que é extremamente desconfortável se sentir exausto, fadigado, porém a fadiga é uma vantagem adaptativa. Olha só, geralmente as coisas que nos deixam desconfortáveis a gente imagina como sendo ruim. Mas a exaustão e a fadiga é um sinal de alerta. Sabe quando você está dirigindo o carro e sobe aquele sinalzinho de alerta? Olha, precisa colocar água no motor, precisa colocar gasolina. A fadiga também é um sinal de, epa, pare. Existem alguns principais desencadentes da fadiga, ou seja, os principais gatilhos. E é por isso que hoje em dia a gente sente pessoas cada vez mais essa sensação de exaustão generalizada. Os principais desencadentes, ou seja, os principais gatilhos para essa condição de fadiga são, por exemplo, poucas horas de sono, distúrbios do sono. Veja bem, poucas horas de sono e distúrbios do sono são coisas distintas. Muitas vezes a gente passa um período da nossa vida que a gente precisa dormir pouco, enfim, estou fazendo faculdade, estágio, enfim, então eu acabo dormindo muito pouco tempo, menos do que o corpo necessita. Outra coisa são pessoas que têm distúrbios do sono, como, por exemplo, a pineia do sono. Então essa questão do sono, ela está diretamente relacionada com a fadiga. O corpo e os processos mentais necessitam desse período para se recompor. A sua memória, ela vai trabalhar, armazenar, excluir, entender o que ela precisa levar para a memória de longo prazo, o que não é tão relevante durante o sono. Então o sono é um dos principais desencadentes para o estado de fadiga. Excesso de esforço físico, obviamente, quando você fica muito cansado fisicamente e isso, claro que exercício físico ele é super positivo, mas a gente está falando do excesso. Ansiedade, depressão. Imagine que a ansiedade, por exemplo, ela é um excesso de impulso, ela tem um excesso de pensamento, ela sofre aí da síndrome do pensamento acelerado, muitas vezes. Então com isso ela tem um excesso de sinapses, de conexões elétricas no cérebro. Então o corpo precisa avisar, opa, eu estou cansado, calma, relaxa, senão eu não dou conta. Um outro desencadeante da fadiga é a interrupção do ritmo circardiano. Existe um ritmo biológico natural do ser humano, produzimos mais melatonina no período da noite, então em tese o nosso ritmo natural é de produção durante o dia. Por conta da nossa rotina, maneira que a gente precisa se ajustar ao trabalho, tem muita gente que trabalha nesse esquema 12 por 72, trabalha no período da noite, precisa dormir durante o dia e isso também é um gatilho para a fadiga. Essas pessoas, elas demoram um período de adaptação. Vencido esse período, se ela não tiver outros desencadeantes, ela pode superar esse quadro de fadiga sim. Por último, mas não menos importante, o quadro de estresse. Ou seja, você é uma pessoa tensa, está sempre preocupada ou com muita raiva. Quando você tem uma crise de raiva, quando você tem uma crise de preocupação, você coloca muita energia, ela é uma explosão de energia. Por conta disso, você vai se sentir mais cansado. Generalizadamente, a gente vive uma vida que coloca um ritmo, que não é o ritmo apropriado para o desenvolvimento do ser humano. A vida tem pressa. Será que é a vida que tem pressa? Ou a maneira que a gente se relaciona com a vida tem pressa? Precisamos repensar os nossos valores em tudo, inclusive em como a gente coloca e como a gente administra o nosso tempo. Se identificaram com alguns desses desencadentes da fadiga? Se sente fadigado? Então, começa a se observar mais uma vez, vale a máxima délfica, conhece a ti mesmo, onde estou extrapolando, onde eu preciso reajustar, quais são as arestas aqui que eu preciso aparar, inclusive dentro da minha personalidade. A fadiga pode ser um sintoma inicial de um transtorno mais grave a ser desenvolvido lá adiante. É importante que a gente cuide da tríade, alma, psique e corpo, alinhadamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui os seus comentários. Vocês andam fadigados? Andam mais animados? Essa pandemia tem sido desencadeante de mais estresse? Deixa aqui o comentário. Aguardo todos vocês aqui no próximo vídeo. Forte abraço!